Cuida, cuida meu sertão Ae pessoal Chegou a verdade cinquentona aqui Ela está começando a entrar em parto Finalzinho de tarde aqui Na fazenda Chaves Vaca Fortaleza Daqui a pouco está parindo Está deitadinha aqui, sentindo as dores E a Baronesa também pessoal Agora em breve também está parindo De hoje para amanhã Mostra a estrela lá Daqui a pouco nós vamos mostrar ela para vocês melhor Ultimamente choveu de marra aqui Ela ama demais no curral Mas é assim mesmo Daqui a pouco nós vamos mostrar aí Se é uma bezerra ou é uma bezerra Olha o tamanho do ubro da bicha Eita o ubro aí caprichado Olha aí pessoal A Baronesa veio aqui também Será que já vai dar a cria aqui? Olha aí Está linda aí Olha os ubros dessas vacas Aqui tem alta genética Grande reprodutividade em leite Mostra aqui a Baronesa de pertinho Para vocês verem O tamanho do ubro Olha aí O ubro caprichado A vez de hoje para amanhã Ela decria E essa aqui já está Já está se esperneando aqui Já se deitou Se levantou E eu acho que a Baronesa já arrecaçava um cantinho aqui também A padacria Vamos acompanhando aí Vamos acompanhando aí Daqui para o finalzinho da tarde Normal mostra aí Se é um bezerro ou uma bezerra Já está dando cria pessoal Fortaleza A bebezona As princesas Olha lá A Baronesa lá Na frente lá Porra linda Vamos saber aí Se é um bezerrão bonito Ou uma bezerra Vai acompanhando aí pessoal Deixa aí seus comentários Será que é um bezerro ou uma bezerra? Vai postando aí Aqui ele está tirando o leite lá Hoje o tempo amanheceu limpo A chuva deu uma cessada Olha aí pessoal A raca acabou de parir aqui Mostrar aqui Para vocês Daqui a pouco vamos saber se é Macho ou fêmea Oita bicho graúdo Olha o que é disso Está normalzinho aí Enquanto o raqueiro saiu Está normal raqueiro? Não Bicho bonito viu É o que é o raqueiro? Fêmea Fêmea Aê pessoal Uma bezerra Bicho é bonita Da cor bonita 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 Aê Cobro dessa raca Aquele trouxe para cá Aquele trouxe para cá Porque no outro lá Tinha muita lama Trouxe para cá Tem uma baronesa aí Não tem problema não? Não tem problema não? Olha o úbro da baronesa aí Olha só Eita úbro rei grande viu Dessa mimosa Daqui a pouco é ela Daqui para amanhã Pode ser hoje a noite Pode ser amanhã Pode ser amanhã Olha aí Olha só É lindo demais não? Tá vendo aqui o bezerrinho Pois é pessoal A raca pariu Tem a baronesa Também pode parir De hoje para amanhã Ou hoje à noite Agora de noite Ou então amanhã A gente está aqui Vamos finalizando Mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado A raca pariu Uma linda bezerra aí Bezerrinha fêmea A raca já está saindo ali É o primeiro colosco já A raca fortaleza Amanhã a gente faz outro vídeo aí Mostrando desgotando o ubre E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Compartilhe Se inscreva aí no nosso canal Para cada vez ajudar nós A crescer É muito bonita Essa bezerra Olha a estampa Dessa bezerra aí Tem um olhinho Bem azulzinho Mostrando aqui para vocês De pertinho Olha o olho da bezerra Cor linda Raca mansa Viu? Aqui é raca De alta genética De alta produtividade De leite Mansinha Aqui é a bezerra Graças a Deus Está tentando É se levantar já Espera aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Já lambendo O filho dela Aqui ele está tirando Milho Para poder Passar na Filadreira Para elas Raqueiro Dá um crio Raqueiro Olha as bebidas Aí no coxo Aí Tudo se alimentando Gostou Deixe seu like Seu joinha Se inscreva no canal Para cada vez O canal Crescer mais Tudo aqui Na silagem De milho Filadreira De milho Aí Olha Já está Quase de pé E a roca E a roca Vem lá Vem lá